Corinthians goleia a Ferroviária e segue como o único 100% no Brasileirão Feminino. Estamos acompanhando essa grande notícia para nosso futebol feminino. Se você quer ficar sabendo de tudo em primeira mão já se inscreve no canal. O Corinthians segue com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino. Venceu por 4 a 1 a Ferroviária na noite desta segunda-feira 20 na Fonte Luminosa pela quarta rodada. Vi Calbuquerque duas vezes, já que Ribeiro e Lênifer anotaram os gols, com Aline Gomes descontando para as Guerreiras Grenais. Com o resultado, o timão vai a 12 pontos. Na próxima rodada, as Brabas recebem o Atlético-PR no domingo, às 19h. Por outro lado, a Ferroviária permanece com 9 pontos. O próximo desafio será contra o Real Ariquemes no domingo, às 16h30, em Rondônia. Se você quer ficar sabendo de tudo em primeira mão já deixe seu like. Primeiro tempo. As Brabas foram dominantes na primeira etapa. Aos 8 minutos, Luana saiu frente a frente com a goleira Luciana e foi derrubada. A arbitragem anotou o pênalti, convertido por Vick Albuquerque. A Ferroviária, mesmo na condição de visitante, falhou demais nos passes e viu o Corinthians anotar o segundo gol aos 23 minutos. A volante Luana ajeitou para Jaque Ribeiro balançar a rede. Na reta final, Luciana evitou o terceiro das Brabas em finalização de Milene. Segundo tempo. As guerreiras grenais voltaram melhores e levaram perigo na bola parada. Aos 12 minutos, Sochor mandou no travessão em tentativa de gol olímpico. Pouco depois, Aline Gomes aproveitou cobrança na pequena área para descontar. A reação, porém, foi freada. Aos 23, Vick Albuquerque recebeu de Gabi Portilho e ampliou. 3 a 1. A Ferroviária, com mais posse, sofreu contra-golpe fulminante. E Lenifer, ao 51, fechou o placar na Fonte Luminosa. E aí, torcedor do futebol feminino? Qual sua opinião sobre mais uma goleada das Brabas neste Brasileirão feminino? Deixe nos comentários, lembrando que é muito importante para o nosso canal.